E os pilotos, ali o Alessandro, Beron, Adam, Jordan e o Renan, já estão ali preparadíssimos. Tem eles para a pista, para o circuito. Começou, começou, começou. Por enquanto quem está na frente? É ele, o Jordan, Jordan. Jordan na frente, largando na frente o Jordan. Lá para trás, o Alessandro de Correiro, por enquanto, o Beron. E lá vai, a Pene Goza, com o destaco. É o Veloterra, nesta grande festa. O diverso da cidade de Mirizal, 49 anos, parabéns Mirizal, parabéns povo mirizalense. Nesta grande competição, que é um grande sucesso, com muita adrenalina e emoção pré-baler. No circuito. E é o Jordan, Jordan continua assumindo a liderança. O Jordan assumindo a liderança, lá vai ele quem está fazendo a ultrapassagem. Fazendo a ultrapassagem aí o Adam, o Adam aí, fez a ultrapassagem, saiu lucrando, assumiu a liderança. O Jordan, que era o primeiro, passou a ser o segundo. E em terceiro, o Beron. Lá vai o Beron, Beron agora é o segundo, fez uma ultrapassagem maravilhosíssima. É o segundo, assumindo aí a segunda colocação. E não para. Aqui o sucesso, os pilotos. O Adam na frente, Beron em segundo. Um caiu. Alessandro, Alessandro caiu. Vamos lá, tirando a moto da pista, rapidão aí, tira a moto da pista. Aí aparece o outro aí, para tirar a moto da pista, para tirar a moto da pista. Não foi nada. Boa. Olha só. É o Adam. Adam na frente, assumindo a liderança, Beron em segundo. O Jordan em terceiro. Agora só quatro. E quem está na liderança? Adam na frente, com a sua habilidade. A sua técnica. E também Beron, não ficando. Não ficando para trás. Também piloto experiente. Na segunda colocação. O Jordan. Jordan que é o primeiro, passeia a ser o último. Essa competição com muita adrenalina. Muita emoção. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos lá, vamos lá, Jordan. Jordan aí fez uma ultrapassagem aí, perigosa. Assumiu aí a terceira colocação. Caiu. Aí, rapaz, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Só caiu, levantou aqui. Essa igualzinha a música. Caiu, levantou de novo. E o Adam. Adam continua aí na liderança. Em segundo aí, o Beron. É o meu, cuidado. Qual papai. Olha só. É o Valo a Terra, fazendo parte desta grande festa da nossa cidade de Mirizal. 49 anos. 49 anos. Aqui a pouquinho tem o corte do bolo de 49 metros. Todo mundo é convidado a comer um pedaço desse bolo maravilhoso. Bolo da nossa cidade de Mirizal. E não vai, continua aí. Primeiro. O Beron. Beron segundo. Olha só. Em terceiro. O Vindon. Saíram dois pilotos. Por enquanto, tem três aí. Três no circuito. E o Vela Terra. Emoção. Um do nosso amigo aqui, o Jordan. O Jordan aqui está no chão. Deve ser só cansaço. Não estava preparado aí fisicamente. Olha só. Lá vai o Beron. Segundo, segundo. Beron segundo colocado. Até agora, o Adam em primeiro. Mas ainda não acabou. Pode acontecer tudo. Pode fazer a ultrapassagem ainda. Olha só. Pelo jeito aí, o Adam vai ultrapassar aí o terceiro colocado também. Vai dar uma volta aí em cima do terceiro. É o Vela Terra. Realização. Prefeitura Municipal de Mirizal. Administração. Prefeito Brasil. Alvaro da moto. 100% maranhense. E equipe Vela Terra. Sucesso. Em torno a... Até agora, até o momento. Beron. Olha só. Essa corrida aí emocionante. É a categoria 125 cilindradas. E ainda hoje, ainda hoje, na grande festa, aniversário da cidade de Mirizal. 49 anos. A noite, na grande festa de encerramento, tem Rodrigo Alves cantando e emocionando você. E o local pós, banda colo de Mineira. Para sacudir. Olha só. Foi dada a bandeirada. E o primeiro, primeiro colocado foi ele. Adam. E o segundo recebeu também a sua bandeirada final. O Beron. E lá vai ele para receber também a sua bandeirada de terceiro. Terceiro lugar. O... Minam. Essa foi a linha de final. A linha de chegada não vai receber a bandeirada. É isso aí. Recebeu a bandeirada. Então, ficou assim, ó. Primeiro, primeiro colocado. Primeiro lugar foi o Adam. Segundo, segundo colocado. Segundo. Você está acompanhando essa corrida pela terra. Pelo...